Quem teve só um embrião e deu alteração nos cromossomos, deve desistir ou tentar novamente? Eu acho que tem que tentar novamente, né? E você, quando deu alteração, a gente não sabe a idade dela. Ter um embrião alterado já significa que terá todos alterados? Não, não. Isso, assim, as poucas vezes que a gente conversa no laboratório com a paciente, a gente vê que as pacientes ficam muito decepcionadas com aquele laudo genético, né? Vendo todas aquelas alterações. Mas a gente tem que entender que aquelas alterações, a maioria delas, se a paciente for pesquisar quais são as alterações que são compatíveis com alguma síndrome que está relacionada com maior incidência devido à idade materna, elas vão ser minoria nesses laudos. A maioria das alterações são alterações não compatíveis com a vida de embriões que não iriam implantar. Então, vamos lembrar que um casal, para ser um casal infértil, ele tem 12 meses de tentativas. Então, são 11 falhas. E essas falhas não quer dizer que não formou o embrião. Em casa, 11 meses tentando, ela também, eu sempre mostro o desenho da trompa, onde aparece o blastocisto entrando na cavidade. Então, ele pode parar e para, só que ninguém sabe. Ou chegou o blastocisto e ele não implantou, ou ele parou depois. É o mesmo embrião que está lá no laudo, que a gente sabe. Eu falo, quando a gente não vê e não sabe, não fica triste. Mas, quando a gente vê, elas ficam preocupadas, acreditam que é um problema delas. Exato. Mas não é um problema. Então, supondo que uma paciente engravidou no 12º mês. Então, é considerada uma paciente fértil. E ela teve 11 tentativas. Talvez ela tenha formado 11 embriões. Se ela tivesse feito o diagnóstico genético desses embriões, eram 11 embriões alterados. E isso não diz nada. Então, assim, a gente está... Os nossos óvulos estavam lá prontos e parados. Então, a gente foi lá e acordou. Uma parte deles vai trazer a informação normal. A outra parte não vai trazer, seja em casa ou seja no laboratório. Por que que no laboratório a gente vê mais alterados? Porque a gente força mais, né? A gente recruta mais óvulos. Então, a gente está trazendo ali óvulos que talvez fossem para o que a gente chama de atresia. Fossem perdidos. Só que a gente vai lá e traz eles para o laboratório. Então, já é esperada uma alta taxa de aneuploidias. Mas são o quê? O cariótipo do casal, né? Então, a informação genética do casal é normal. Só que esses gametas trazem alterações. Porque é da natureza mesmo, da fisiologia, de tudo que aconteceu ali. E de tudo que a gente aconteceu quando a gente está falando de uma fertilização in vitro. Então, essas alterações, elas não dizem nada a respeito nem de alteração do casal. E nem de que não vai dar certo. Ela simplesmente serve para mostrar que aquele embrião, se fosse transferido, não iria implantar. E que tem que tentar, então, uma outra tentativa. Em algum momento, vai vir o embrião euplóide. Do mesmo jeito de quem está tentando em casa, em algum momento, vai ocorrer a implantação e vai formar um embrião euplóide. Mas é o que o Dr. Júlio falou. Em casa, a gente não sabe o número de perdas que a gente tem. E que é muito grande. A gente sabe, às vezes, quando tem esses abortos iniciais. Mas que também são super comuns de quem está tentando em casa. Às vezes, até mesmo para pacientes jovens. E são o quê? São embriões que tinham essa alteração. Que chegam a implantar e não evoluem. Mas tem muitos que nem chegaram a implantar. Então, assim, esse laudo tem que ser só visto como eu tenho um embrião que não iria implantar. Ou eu tenho um embrião que iria implantar. Porém, iria resultar num nascido vivo com alguma síndrome que eu quero evitar nesse momento. E eu acho que nunca tem que ser motivo para parar de tentar. Tem que ser o motivo, o número de tentativas que já foram feitas, a idade. Se eu estou conseguindo recuperar o óvulo nas minhas captações. Se eu estou formando um blastocisto. Mas nunca pela avaliação do laudo isolado. Então, se eu estou conseguindo recuperar o óvulo nas minhas captações.